Vai Caterpi, vai Caterpi, vai Caterpi, vai Caterpi, vai, para de atacar Caterpi, vai perder. Eu joguei a bolinha e sofreu no meio, pegou, vai pega, 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 vai, gote, 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 gote. Aê, caralho, ficou Caterpi, 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 Caterpi. Que bem. Opa. Fala galera, que é a BrobraGamer, estamos com um vídeo rápido. Oi! Beleza, continuando aqui, galera, eu vou nesse vídeo aqui, vai ser bem curto, vou só pegar aqui as... Eu cheguei no nível 9, né, então eu ganhei o tal do Lucky Egg, para poder aumentar o XP por 10 minutos, quer dizer, dobrar o XP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar agora e vou evoluir todos os pokémon mais simples que eu tenho aqui, que é o... Caterpi, Pidge, entendeu? Pagar bastante XP, vou ver se eu cheguei no nível 10, aqui ó. Aqui, esse que é o mapa aqui da minha região, aqui ó. Vou mostrar para vocês como eu falei, né, eu não falei ainda porque... Oh, não sei a memória, o celular assim. Aí nem falei, né, desculpa pela qualidade, deve estar meio ruim aí, porque eu estou com o celular lopar aqui, que não é muito bom a câmera, mas é só para gravar aqui, porque... Para gravar da tela direto também é meio complicado, porque no Android os programas não gravam direito, enfim. Aqui ó, onde eu moro aqui só tem um Pokestop, né, Quer dizer, eu vou falar daqui a pouco disso aqui, ó. Onde fica lá embaixo, tem dois ginásios aqui, que são duas igrejas e... Tá no time azul, a moleque, que é um... Limpa-vivo, eu estou limpa-vivo pela gravação aqui. Ah, é um Dragonite ali e o outro é um cachorro lá, que eu acho que é o seu nome. Que é o nome desse bicho mesmo? Ó, tem um Vaporeon, Dragonite, caralho! E um Arcanine, esse cachorrão aqui. Enfim, eu vou agora usar o Lucky Egg e... Primeiramente, né, vamos antes de fazer a parada aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui minha Pokédex, esses bichos que eu já encontrei no mundo. Aqui ó, apareceu um Squirtle, mas eu não consegui pegar ele. Eu fiz um vlog, eu vou falar disso daqui a pouco. Eu não encontrei o Squirtle, que tem os... Ó, pode encontrar muitos ainda, né. Uns aí, então eu não achei. Outros que eu já... Que isso, caralho, meu susto, eu vi. O bagulho do... Tá meio diferente isso aqui, né. É, aqui ó. Aqui tem dois aqui, Cubone. Cubone, né? Não vi, Cubone. Acho que apareceu no mapa só. É, apareceu no mapa, mas eu não consegui pegar ele. Ele subiu. Ó, tem um Dratini, véi. É um Dratini, véi. Vim pra aqui, mas... É um Dratini, Nilce! É um Dratini, véi. É um Dratini. É um Dragonite! Sweet dreams, I'm made of you. E agora eu vou mostrar os pokémons que eu tenho. Tá organizado aqui pelo número dele, pra vocês saber certo. Olha lá, eu tenho seis, Bulbasauro. Um monte de Caterpie. Tem mais um Needle. Um monte de Kakuna. A maioria eu peguei, eu tenho mais uma foto que eu vou lhe. Pidgey tem pouco, porque aqui não tem muito Pidgey. Ratatata, né? Tem dois. Sparrow, Eakens. É, Sanchu, que eu tenho aqui de Fuleco. Tem o Nidoran, macho e fêmea. Que é o Jerry. Ó, Nidoran, Nidoran, até macho. Nidoran, até macho. Clefairy, Zubat. Isso é desgraçado, Zubat, cara. Eu fiquei um ovo hoje, veio um Zubat, eu moro a raiva. Zubat, Odish, Rabanete, Faras, veio de ovo também, Venonete. O Meow, que eu achei ali uma vez só, uma cagada. É isso aí! Meow, é isso mesmo! Poliwag, um monte de Poliwag. Tem bastante Poliwag aqui. Tem Bodybuilder. Tem o Machop, Bassprouts, Geodules. E aquele bicho lá que eu tinha o nome de Diego e Triego. Mas é, Dudu, uma parada assim. Um monte de Vestri também. Crabby, Voltorb, Execute tem bastante. Já é bom, é porque quando ele evolui, aquele evoluiu. Ele é o Executor. É bom pra caraca pra defender de nada. Tem um Coffey. Já tem a equipe Rocket completa. Rorcee, Goldin, Goldin, Goldin. Steric tem bastante também aqui. Pinsir. Não tem muito. E tem Magikor. E o Drakeno, 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 69 só, mas... Nossa, muita sorte. Pega aí. No vídeo que eu gravei, eu vou falar sobre ele. Vou gravar logo pra esse... Ó, meus ovos aqui. Tem um que eu tô chocando ainda. O que eu botei agora, então não dei nada ainda. Deixa eu mostrar só o meu personagem aqui, ó. Agora o Vestri 2, bonequinho. Tô no nível 9. Falta bastante. Vamos ver se a gente consegue chegar no nível 10 nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Antes de... Pra não enrolar muito, pra não enxer de novo. Eu vou usar aqui, ó, Lucky Egg. Ó, usei. E aí, pei. Pronto. Tá valendo. Tá valendo. Cadê? 20 de 29 minutos. Vamos lá, galera. O bonequinho tá brilhando. Tá brilhando. Agora, vamos lá. Pokémon. Vou upar tudo agora. Vou baixar o... Será que dá pra... Ah, não. Ih, ó. Tem 25 quentes. Acho que eu vou usar pra virar um Ivysauro. E depois o... Esse aqui é o mais forte que eu tenho. Não sei. Deixa eu ver aqui. CP. É. Esse aqui é 29. Não é muito, mas... Vamos lá. Vamos evoluir. Só de sacanagem. Que bom que eu ganho mais XP. E vou... Que eu não tenho ele. Ah, e aí, vi só. Caraca, celular ruim, mané. Parou de gravar nada aqui. Na hora que eu evolui ele. Mostra, beleza. Vou jogar com o XP que eu ganhei. Vamos lá. Vamos rápido, rápido, rápido. Vamos lá, rápido. Cadê? Bellsprout. Qual mais forte? Esse aqui é 181. Dá pra evoluir? Dá pra evoluir? Só tem 15. Vai. Próximo, próximo. Rápido, rápido, rápido. Execute. Hickens. Eu vou evoluir. Widow. Eu evoluo esses Widow tudo aqui. Evolve. Vai. Eu não quero fazer com o Big Fat But. Widow, Widow, Widow. Vai, eu já sei que virou Kakuna. Vai logo. Kakuna, matata. Vamos ver só. Vamos ver só. Não sei se vai dar pra... Deixa eu ver quantos XP eu já ganhei. Ah, tá quase pro 10 já. Ah, moleque. Envolvi e ganhei uma medalha. Então, eu já vou chegando no dia 10. Eu vou terminar esse vídeo logo antes que... Se pare de gravar de novo. Fazer a memória cheia. Se falar. Enfim. Eu tô gravando aqui um vlog aqui, ó. Tá quase pronto já. Isso aqui ficou muito grande. Eu tô editando ele ainda. Vou dividir em duas partes. Vou postar aí. Em breve. Deixa eu até mostrar uma partezinha aqui. Que eu... Uma parada aqui, ó. Aquele efeito que vocês devem ter visto em alguns vídeos aí também. Do... Do cão. Que é... Isso aqui, ó. O jogo fala isso. O jogo fala isso. Primeira mensagem que aparece. Quando você abre o jogo é pra você não ficar com você. Eu vou fazer até uma representação aqui. De como jogar e como não jogar. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Hora do teatro. Então, é isso aí, ó. Eu vou mostrar como jogar. Eu reclamei também. A pessoa que vai reclamando. Eu fiz... Eu falei um monte de coisa. E vocês vão ver em breve. Eu vou... Se consigo continuar volando aqui antes de parar de gravar. A gente não pode falar para você saber. Que eu vou chegar no nível 10. E... Cadê? Tem mais o Widow aqui, ó. You know what to do with the big fat butt. Widow, Widow, Widow. Agora eu vou chegar no nível 10. Vê só. Rapid, rapid, rapid. Pra ligar mais. Então, vai, 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 vai. Já sei, já sei, já sei. Pô, só pode saber. Sei, Kakuna. Vai. Iiiiis. Pro fim. Eu devia esperar mais, né? Mas eu sou muito ansioso. Eu não aguentei esperar. Pra juntar mais. Pra ganhar mais XP. Aí, ó. Caraca, não chegou no nível 10 ainda não? Tá em fogo, ó. Ah, pode só. Que é menos de... Mais um e vai. Vê se eu consegui evoluir algum que eu... Eu não tenho ainda pra ganhar mais XP ainda. O Invisauro foi quanto? Que que o... Esse é o Vissauro de qual? Cadê, cara? Vê Vissauro de... 305. Vissauro de qual? Vissauro de qual? Vissauro de qual? Legenda Adriana Zanotto